E agora eu vou falar igual o meu amigo Kaká, já tamo por cá, abraço Kaká. Galera, quem queria ver aqui ó, os piscas, já coloquei, tava mole esses piscas ficavam fazendo assim ó, vou mostrar pra vocês aqui, belezinha, piscando da frente, tá aí ó. Ele é assim tá pessoal, azul com amarelo, os LEDs, vou tentar escurecer mais aqui pra não, pronto, tá aí. Esse ano dessa moto não tem, não tem o alerta, tá bom, então vou piscar um, depois vou piscar o outro, acho que nem preciso, mas eu vou fazer isso aqui pra vocês. Pronto, então tá aí, espero que tenha gostado, esse é o pisca, o LED, ficou top, a traseirinha da moto ficou show. É isso aí pessoal, dá um like, compartilha que a Buz agradece.